e não compre SSD da Aliexpress de 4TB sem antes ver esse vídeo aí vou falar para vocês tudo que eu achei desse tipo de material que comprado letramente da China isso mesmo no Aliexpress é sem taxa tá então vou deixar a lição para você quiser comprar mas antes cara veja o vídeo tudo e saiba porque você não deve comprar esse equipamento antes de ver esse vídeo antes de tudo solta tudo o que acompanha o vídeo que eu acompanho aqui o canal ainda dois vendo real games essência técnica mano fiz um kit on é isso mesmo não tem um PC gamer com todas as peças da da China é isso mesmo comprei várias peças uma aproveitei aqui mas a maioria delas eu aproveitei comprando diretamente na China não tem um PC gamer muito legal muito bacana que eu vou deixar aqui para vocês verem aqui do lado aqui esse PC game bacana e a peça que mais me incomodou que me chateou foi esse SSD NVMe 4.0 M2 galera SSD 1080 Pro Veland SSD PCI NVMe 4.0 né galera então tá aqui esse modelinho para vocês eu comprei esse aqui no Aliexpress tá de 4TB comprei mais para testar mesmo para conhecer esse modelo é o MEV tem diferença né porque quem conhece aí PC tem essas partezinhas aí né três partes duas partes esse é o topem esse é o bravo mas felizmente não gostei galera eu vou falar porque não gostei para vocês aqui porque esse aqui tá escrito 4TB aqui quando você coloca no PC ele realmente aparece como 4TB mas quando você começa a passar os arquivos para ele ele só dá 100 100 100 100 gigas 112 gigas mano transferência de dados completamente rápida até 100 gigas mano velocidade transferência de dados é impressionante funciona perfeitamente ou seja parece que esse aparelhinho aqui é de simplesmente 120 gigas é isso aí e eles colocaram aí quatro terras de plaquinha aqui escrito tudo bonitinho para colocar o sistema dele aqui de quatro terras mas ele não é isso tudo ele é apenas 128 gigas de memória interna já testei várias vezes tirei troquei o local troquei tudo bonitinho e não passa de 127 quando chega a 112 gigas mais ou menos a transferência de dados começa a cair de transferência de 190 200 megabytes transferências por segundo de arquivos para apenas 1 megabyte 3 megabytes e começa a ir lentamente lentamente coloquei o tempo para acionar onde ele funcionar travou exatamente depois coloquei todos os equipamentos todas as as instalações coloquei tudo bonitinho galera infelizmente ele começou a travar cara não ficou lento lerdo e não passava toma leandro cara infelizmente não vale a pena você investir aí ó se você quiser comprar compra e original ou compre sabendo você não vai ter a experiência de quatro terras se você vai fazer experiências de até 100 gigas você vai ter experiência completa total muito legal gostei bastante bem eu já fiz a etiquetinha de devolução para a express falei que não gostei do equipamento não é aquilo que imaginava que fosse infelizmente não atendeu as minhas necessidade eu queria que fosse realmente um quarto terra paguei 220 reais nessa pecinha deixa a linda para você ver então cara não compre esse modelo falsificado chinês porque você vai se arrepender friamente amargamente justamente porque não chega a isso tudo ai mas ele ainda comprei e deu certo cara então você é muito surtudo cara porque a maioria vão vir com capacidade de armazenamento menor pode ser que você venha com 200 giga 500 giga até um tera mas infelizmente não vai chegar aí a isso tudo quatro terras realmente realmente se você colocar no sistema você vai matar o pendrive aqui vou matar esse aparelhinho de SSD vai aparecer lá vai constar que tem quatro tela 3 terras e 700 e alguma coisa você vai utilizar isso não chega a isso tudo esse aqui eu utilizei muito bem apagando colocando criando imagens até 100 gigas mano 100 giga foi perfeito muito rápido dá para fazer muita coisa legal agora acima disso infelizmente a gente travou computador travou tudo e não deu para usar então uma experiência com esse carinha aqui tá é é foi essa aí não gostei beleza para vocês verem como ela chegou chegou nessa forma aqui ó chegou desse jeitinho tá bem embaladinha dessa forma aqui com essas instruções para vocês aqui ó tá deixar aqui para vocês vamos ver aqui tá uma focada aí você vai focar legal beleza olha só um SSD PCI Express MV ME fechou espero a atenção do vídeo que eu tenho ajudado a gente tá de público para vocês aqui da real games quiser comprar PC videogame fazer manutenção pode mandar para cá a gente conserta para vocês tá bom PC videogame e notebook todo eletro eletrônico é aqui na real games mais de 20 anos no mercado obrigado real games estamos juntos até o próximo vídeo e é isso aí valeu é nóis se gostou deixa o like compartilha comenta você achou desse vídeo tchau obrigado por assistir deixa seu like e não deixa de se inscrever no canal e até a próxima tchau